Eu acho que esse banco vai melhorar muito para o nosso comércio. Porque muita gente ia para a cidade, para o comércio, trocar o dinheiro e não voltava mais para cá. Porque as mesmas coisas que nós vendemos aqui, no comércio vendem também. Então evita de ter duas viagens. E no momento que chegar, é muito vagabundo pela iva, que o cara tira o dinheiro lá, chegar aqui o cara já roubou ele. Aí o cara ia passar duas vezes para vir, mas eu acredito que agora vai melhorar. Depois do banco, se Deus quiser.